E aí rapaziada, queria saber de vocês, sexta-feira Náutico e Vasco lá em São Januário, Vasco e Náutico em São Januário E aí, já tô vendo movimento na galera aí, principalmente torcida do esporte, falando todos somos Náutico É incrível né, o futebol ele traz esses capítulos que a gente acaba vivenciando Que fica pra história né, fica pra história literalmente, porque imagina só num campeonato onde o Náutico já tava bem dizer morto Mas aí, vamos lá, a gente vai falar dos resultados de ontem Mas mesmo assim, vem de duas vitórias e de repente vai ter que ajudar o seu rival pra se ajudar É só o futebol proporciona isso aí meus amigos, só o futebol Antes de mais nada, falando aqui sobre esses temas que vou abordar aqui no canal No Jandé Fute né, aqui no canal que você sempre vai ter o seu espaço pra dar a sua opinião E claro, eu quero agradecer aqui sempre, tá aumentando aí o número de inscritos Tô no início tá cara, tô no início, vou pra primeira semana agora de canal Então, tô na boa, tô aí vendo como é que tá andando a carruagem aí E eu agradeço a galera que tá aí me seguindo, se inscrevendo aqui E me segue lá no Instagram também, no arroba Jandé Fute Bom, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal Que é importante pra que a gente consiga aumentar cada vez mais a carga aqui De conteúdos e também de, vamos dizer assim, interatividade de assuntos Tô junto com vocês nessa aí Bom, vamos falar aqui, primeiramente eu vou falar de uma coisa que cara, é paixão de todo torcedor O seu manto, o manto do time, do seu clube de futebol do coração O meu é esporte, né? Todo mundo dá pra saber disso E quem me acompanha há muito tempo, até no canal do Luiz Heitor, sabe disso Bom, que manto lindo, cara, que manto lindo Eu tive a oportunidade em 2015, quando lançou aquela camisa do Agen Robin No outro dia eu tava na fila, comprando ela lá na loja do esporte E sensacional, pra mim uma das melhores camisas que eu tenho é aquela com alusão à Holanda E sinceramente, foi top demais a camisa que a Umbro fez Pô, essa camisa é maravilhosa, cara Camisa da Umbro, que a Umbro fez em alusão à Holanda Cara, Copa do Mundo chegando aí E eu sou muito suspeito pra falar da Holanda A Holanda pra mim é uma das seleções mais injustiçadas Por não ter um título mundial Carrossel holandês, pô, os caras tiveram belos times, né? O time de 98, né? Que perdeu pro Brasil na semifinal também 94, perdeu na esparta de final Cara, um time sensacional A Holanda sempre tiveram boas seleções, boas equipes Mas aí, em alusão à história do Pernambuco A história do Pernambuco que tem a ver com a Holanda, né? Maurício Tinasal, todo mundo sabe muito bem disso Foi muito legal o que a Umbro preparou de manto pro esporte Pô, tô doido pra ter esse manto, essa camisa Show de bola Voltando a falar agora de campeonato brasileiro da Série B Tiveram a continuação da rodada O esporte, que venceu sua partida dentro do Bahia Abriu a rodada E já tiveram outros jogos O Ituano, que tava na cola do esporte lá Ficou estagnado aí nessa rodada Empata com a Ponte Preta em 1x1 Um resultado excelente pro esporte Com pretensão do time querer evoluir Outro resultado não foi tão bom pro Náutico E aí, dá muito mais lenha pro Náutico No jogo contra o Vasco, que é o jogo que interessa diretamente ao esporte Porque o time do Guarani fora de casa Venceu o Operário Lembra que eu falei desse confronto, né? No vídeo que eu falei do Z4 Cara, o resultado mais esperado pro Náutico seria um empate Mas aí, o Guarani venceu sua partida fora de casa Pô, esporte, tá na hora de vencer uma partida fora de casa de novo Pô, até o Guarani consegue vencer fora de casa e o esporte não Mas enfim E aí, dá uma sobrecarga em cima do Náutico Pra dentro, pra fora de casa Tentar uma vitória E vamos e convenhamos O Náutico venceu um jogo fora de casa Ele vai com tudo Vem com moral E o próximo jogo, depois desse jogo, é contra o esporte, né? Então a gente também tem que lembrar essa situação aí Mito, tem outro jogo e depois o jogo do esporte, né? Então o Náutico vai estar muito afim de conseguir querer sair da zona de rebaixamento Principalmente se conseguir o resultado de pontuação diante do Vasco Então, vai ser um jogo que a torcida do esporte vai estar assistindo As torcidas vão estar paradas ali pra ver o jogo Porque o Jorginho quer sua primeira vitória, né? Como treinador, né? Novamente do Vasco O Vasco precisa de, vamos dizer assim De vitórias, né? Vem de derrotas Então, nada mais do que pegar um lanterno do campeonato Mas, Série B, meu amigo Série B, o Lanterna parece que é o líder Porque toda vez que o Lanterna joga contra uma equipe do G4 Ela dá essa complicação Então, nesse momento agora seria interessante, né? O Náutico conseguir complicar a vida do Vasco da Gama Bom, outra coisa que eu queria falar Era sobre o próximo jogo do esporte Houve uma alteração de horário O jogo que estava pra 8h30 O Grêmio solicitou uma antecipação de horário O Grêmio pede, a CBF obedece, né? Enfim O esporte quando solicita a troca de horário E outras concitam as massas Não consegue Mas o Grêmio conseguiu aí De certa forma foi bom até pra torcida do esporte Ver o jogo mais cedo Mas a ordem foi porque o Pay Per View, né? O jogo pra grade ali, né? Do canal fechado ali que pertence ao grupo Globo Vai facilitar o ganho do Grêmio, né? Ninguém sabe, né? Que jogos assim Isolados Jogos que tem participação do Pay Per View O time da casa ganha uma quantia Enfim Esses são os assuntos que eu vim tratar com vocês aqui Todo mundo vai querer torcer pro Náutico Principalmente torcida do esporte Torcida do Náutico Nem precisa falar Vai torcer bastante porque é um time que tá Buscando reação pra sair da zona Aí teve também o manto rubro-negro E o jogo do Vasco Contra o Náutico Falei também, né? A expectativa, né? O Náutico precisa dessa vitória Pra poder chegar a 30 Tipo Fazer uma Uma Reação no Z4 ali E ficar todo mundo no páreo E também os resultados da rodada Que ajudaram o esporte Mas não ajudaram tanto a equipe do Náutico Vamos ver o restante da rodada Vamos ver do decorrer O que que vai sair Conto com vocês Curtam Deixem o seu like aqui Se inscrevam E ativem notificações aqui O sininho E mandem pros grupos do WhatsApp De vocês aí Do grupo de futebol Abraço pra todo mundo Do Jander Fute aqui Diretamente do Recife E aí E aí Obrigado.